O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos sumos sacerdotes, anciãos do povo, escutai esta outra parábola, certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em sua volta, fez nela largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda, depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro, quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos, os vinhateiros porém o agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram, o proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma, finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, a meu filho eles vão respeitar, os vinhateiros porém ao ver o filho disseram entre si, eis o herdeiro, vinde vamos matá-lo e tomar posse da sua herança, então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram, pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com os vinhateiros? os somos sacerdotes, anciãos do povo responderam, com certeza, mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo, então Jesus lhes disse, vós nunca leis nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue, a um povo que produzirá frutos, palavra da salvação, glória a vós Senhor, que bom que a gente, neste dia de hoje, Deus está mostrando que Ele confiou a nós, uma vinha, a sua vinha, e cada coisa que nós temos, é a vinha de Deus, tudo que nós fazemos, é para Deus que nós fazemos, porque nós vivemos como filhos de Deus, por isso, todas as nossas ações, é olhando para Deus, dizendo que entre Deus e eu, está uma pessoa, estão os meus atos, estão as minhas ações, estão os meus afazeres, então entre eu e você, está Deus, então tudo que eu vou fazer por você, é por causa de Deus, é porque Deus pede que eu exercite o seu amor a cada pessoa, a cada ação da minha vida, ela é pesada por causa de Deus, então eu faço as minhas ações, minhas realizações, em Deus, para Deus, tudo que eu vou cuidar, é da vinha de Deus, todas as coisas, os meus irmãos que estão comigo, que caminham comigo, é porque Deus confiou, esta graça a mim, de estar com eles, de formar uma família de Deus, você vai casar, Deus confiou uma filha dele a você, para que você cuide, e forme com ela uma família de Deus, e aí ele vai te conceder filhos, e esses filhos serão educados, na lei de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, então cada ação, o meu trabalho, a pessoa que trabalha lá fora, que não é, não é o caso do sacerdote, a outras pessoas que tem a sua vida profissional, como eu também tinha, lá o meu serviço, onde eu vou trabalhar, e exercer minha profissão, é um lugar que Deus confiou, para que ali também, eu faça daquele lugar, uma vinha de Deus, é ali que vai produzir, é ali que eu vou produzir, uvas, para os outros, por isso a primeira leitura de hoje, o profeta Isaías mostra, que Deus cercou-nos de todo cuidado, de todo carinho, todo carinho, eu falo assim, que nada pode comparar, o carinho que a gente recebe, principalmente na nossa casa, da nossa mãe, porque uma mãe, eu acho que nada tem como comparar, a riqueza, e a grandeza de uma alma, da mãe, não é assim? Porque, às vezes a gente vê hoje, nesse mundo, as pessoas, querendo desfazer, desfazer da família humana, da família, onde o pai e a mãe, são os progenitores dos filhos, e até mesmo, por causa de certos pensamentos, ideias, querendo que duas pessoas do mesmo sexo, seja igual, qual o homem, qual o homem, que vai poder ter o sentimento de uma mãe? Carregar um filho no vento, em nove meses, será que alguém sabe a dor disso? O sofrimento, as dificuldades, a falta de ar, que às vezes a mulher sente, o peso, tem que alimentar aquela criança, por nove meses ela se alimenta, o cuidado que ela tem que ter, as prescrições que ela tem que sofrer, as restrições que ela tem que deixar, que tem que viver, por causa daquele momento, daquele período de nove meses, alguma pessoa tem ideia? Querer comparar um ato desse, não tem como comparar, não dá para comparar, nós homens não experimentamos nada disso, eu acho que nós não teríamos nem capacidade, de ficar grávidos, a gente ia desmaiar, a gente até, já vi homens, que vão lá assistir o parto, vão lá assistir o parto da esposa, quando começa a nascer, desmaia, não podem ver sangue, só a dor já passa pelo outro lado, desmaiam, apagam, dá trabalho para os médicos ainda, na hora que vai lá assistir, só assistir, não tem condição, então, jamais a gente pode comparar, por isso, essa, e toda mãe que, todo pai, toda mãe, quando, ficam grávidos, porque os dois deveriam ficar grávidos, só a mãe, mas o pai também, acompanhar todo aquele exercício, toda esta graça, toda esta riqueza para a sua vida, que vai ser pai, e quando eles pensam, eles pensam que nós filhos vamos nascer o quê? Os melhores filhos do mundo, os mais bonitos, os mais lindos, os mais educados, os mais carinhosos, os mais serviçais, os mais prestativos, aqueles que vão ser mais obedientes, que não vão dar trabalho nenhum, toda mãe pensa isso, e de repente nasce nós, uvas azedas, uvas azedas, às vezes a gente nasce azedo, rapaz, já nasce desde pequenininho, dando trabalho, já nasce uvia azeda, mas a mãe vai cercando de carinho, vai educando, como Deus, Deus fala assim, é assim que eu trato vocês, quando o povo estava lá no Egito, sofrendo, Deus tirou de todas as situações, de sofrimento, perseguição, fez prodígios, milagres, levou o povo, até uma terra prometida, onde cercou, fez derrotar, todos aqueles povos, que estavam ali, que tinham tomado conta, da terra, do povo de Deus, depois cercou eles de carinho, e aí, em vez de tornar filhos, obedientes, amorosos, carinhosos, tornaram uvas azedas, desobedientes, brigões, abandonaram a palavra de Deus, não viram o outro como irmão, não viram o outro como família de Deus, e aí plantaram nos seus corações, raiva, mágoa, vingança, morte, destruição, e que triste, porque a palavra de Deus, a segunda leitura de hoje, vai dizer assim, como que devem ser os filhos, para tornar a uva doce, como que nós devemos, para nos tornar, uvas doces, como ser uva doce, como ser saboroso, como ser, pessoas que vão dar alegria, dar sentido à vida dos outros, então a segunda leitura de hoje, vai dizer, não vos queteis com coisa alguma, olha que coisa linda, fique inquieto não, calma, existe algo que pode te ajudar, a transformar, está aqui, mas apresentar em vossas necessidades, a Deus, em orações, súplica, porque súplica, é um momento, muito profundo, de uma dor, muito grande, na nossa alma, vai dizer que Jesus, a súplica de Jesus, chegava às lágrimas, por quê? porque ele tinha necessidade, de derramar lágrimas, para ser, para que a sua alma, também experimentasse a dor, de cada situação, que ele estava vivendo, acompanhados de ação, de graças, ele está dizendo, e a paz de Deus, que ultrapassa, todo entendimento, guardará, vossos corações, e pensamentos, em Cristo, nós seremos guardados, nele, e aí está, quanto mais irmãos, ocupai-vos, de tudo que é verdadeiro, se você quer ser uma uva, saborosa, está aqui, ocupai-vos, de tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou qualquer coisa, que mereça louvor, esse é o nosso jeito, de ser uva doce, para o outro, não há outro meio, não há outro sentido, que possa nos dar, esta graça, mas está aqui, a pista, e o caminho certo, para a gente viver, esta riqueza, praticar, o que aprendeste, e recebeste, porque nossos pais, às vezes, nos ensina isso, Deus nos ensina, a nossa fé, nos estimula, a viver, esta graça, para que, para que a gente, cercado, do amor de Deus, do poder de Deus, da graça, Ele, vai nos cercar, de tudo isso, nos proteger, e nos capacitar, para viver, esta riqueza, e aí, nós vamos tornar, saborosos, para todas as atitudes, seja no nosso trabalho, seja no nosso lazer, seja na nossa vida, de consagrado, seja como filho, como filha, como esposo, como esposa, como mãe, como não, como solteiros, em todas as atitudes, nós seremos, pessoas novas, mas é esta, a nossa riqueza, Deus está dizendo, eu te cerco, de todos esses cuidados, e te dou, todas estas graças, para que você, manifeste isto aos outros, nós não temos, outro caminho, outras virtudes, para quais, nós seremos alegres, e viveremos, a plenitude, na nossa vida, a não ser este caminho, então Deus está dizendo, se você quer, esta semana, iniciar, a ser uma uva saborosa, um jeito saboroso, para o outro, aqui está, aqui está, aqui está o segredo, para você, aqui está o seu jeito de ser, e de viver, se você deseja, é só pedir a Deus, e Ele está dizendo, peça, em orações, súplica, porque Deus, virá, em seu socorro, ponha a mão, no seu coração, e vamos pedir, esta graça, hoje para nós, dizendo mesmo, ao Espírito Santo, esta graça, pedindo para nós, esta riqueza, e diga, dai-me Senhor, esta graça, para o meu coração, encha-me, de tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honroso, tudo que é virtude, que eu preciso, para que a minha vida, possa ser, rica, de graça, para todas as pessoas, vem Espírito Santo, encha-me, com a tua graça, encha-me, com o teu poder, Senhor, para que nesta semana, todas essas vicitudes, que o Senhor coloca para mim, eu possa viver, e experimentá-la, para que cada ação minha, seja pensada, no bem do outro, na alegria do outro, na paz do outro, porque eu tenho consciência, que entre eu e o outro, está tu Senhor, tudo que eu fizer Senhor, seja para ti, seja para ti, no meu irmão, para ti, no meu pai, e para ti, na minha mãe, nos meus irmãos, nos meus colegas de trabalho, que eu seja, tudo para todos, em ti Senhor, porque é para isto, que o Senhor me constituiu, e me tem como filho amado, que as tem como filho amado, e nós te bendizemos Senhor, por esta graça, do dia de hoje, por esta santa missa, que o Senhor nos enriquece, e nos dá toda a graça, alegria, de vivermos, e alimentar de ti, e do seu amor, nesse ofertório, Senhor, nós queremos colocar, nossa vida no teu altar, e acolha também, as nossas preces, e súplicas, que apresentamos, creio em Deus Pai, todo poderoso, e Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder, do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu, sobre pontos pilados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão, dos mortos, ressuscitou, ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado, à direita, de Deus Pai, todo poderoso, onde há de vir julgar, os vivos e mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém, irmãos e irmãos, unidos a Cristo, como as videiras, ligadas às cepas, que faz viver, peçamos ao Senhor, a graça de dar frutos, em abundante, dizendo com fé, e humildade, abençoai Senhor, o vosso povo, todos, abençoai Senhor, o vosso povo, é, a gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, para não mais sofrer, sei, a gente tenta se esquivar, mas o amor vem para ficar, e é tempo de amadurecer, o que ainda não sabe viver. Minha vida no geral, minha família, meu emprego, meus amigos, tudo o que eu tenho de mais importante, se resume a ele. Família. Vitória de Deus. É a minha razão de viver, minha estrutura, minha base. A grandeza. Que Deus pode todas as coisas. São Miguel. São Miguel Arcângel, quem como Deus? São Miguel Arcângel, além de São Miguel. Essa pergunta, quem como Deus, é uma pergunta retórica. Todas essas respostas estão certas, mas a resposta mais correta deveria ser, ninguém, ninguém é como Deus. A tradução do nome Miguel, vem do hebraico, de Mikael. Mi significa quem, Ká, como, El significa Deus. Assim, nosso arcanjo São Miguel, é interpretado como símbolo de humildade perante Deus. O grande arcanjo São Miguel, provavelmente o mais poderoso de todos os anjos de Deus, não repreendeu Satanás em seu próprio poder, mas disse, o Senhor te repreenda. Apocalipse 12, 7, registra que no fim dos tempos, Miguel vencerá contra Satanás. Ainda quando se trata de seu conflito com o anjo decaído, o arcanjo lutou e liderou no nome e na autoridade de Deus, e não de si mesmo. São Miguel arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus que instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo. Amém. Amém.